Oi gente, então agora já é noite e eu vou fazer uma jantinha pra mim, eu vou estar usando aqui pela primeira vez a minha panela de ferro, olha só, ela nunca foi usada gente, então eu tenho que curar ela pra eu poder estar usando aqui pela primeira vez, essa daqui é a menorzinha dessa marca aqui ó, panela mineira, eu comprei aqui numa loja aqui da minha cidade que chama... Magazine, eu comprei ela lá no Neves Magazine, gente, se eu não me engano eu paguei em torno de 50, 60 reais, então agora eu vou começar o processo de cura dela, então como é a primeira vez, eu vou untar toda a panela com óleo e vou colocar ela pra esquentar, a minha panelinha, né, então eu vou untar toda ela aqui com óleo, coloquei aqui, separei aqui bastante óleo, ó, Eu vou usar ela, vou fazer uma carne moída aqui, gente, nela ó, olha só Passado de todos os lados aqui, é a primeira vez que eu uso essa panelinha Agora que eu untei, vou levar ao fogo Eu untei ela com óleo, liguei aqui o fogo e vou deixar ela esquentando aí Ó Deixar ela aí até ela esquentar Ó, não tem nada aí dentro dela, só o óleo mesmo que eu passei Essa daí é uma panelinha de ferro Olha aí, gente, ó Tá saindo uma fumacinha aí já, viu Eu vou deixar ela ferver aí, ó Fervendo o que eu digo é sair todo esse óleo Olha só, gente, que maneiro Eu não sabia que era desse jeito não, ó Aí tô deixando, ó Evaporar bem ali Tô curando mesmo a panela, gente Tem que dar valor no que é da gente Não esquece de curtir esse vídeo não, viu E se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrito Eu estou curando a minha panela de ferro Primeira vez que eu vou usar minha panela de ferro Aqui tá pronto Viu, olha só lá, ó Agora, gente, eu vou deixar ela esfriar, viu Vou desligar aqui o fogo Vou deixar esfriar e lavar Deixa ela esfriar aí agora Gente, não sei se vai dar pra vocês verem não Mas isso aqui tudo é fumaça, ó, na casa Isso aí, né, que der panela Olha só Ixi, Maria, pá Também, gente, ó Já passou alguns minutinhos Mas a panela ainda está um pouquinho quente Vou deixar ela aqui na pia Um pouquinho pra ela terminar de esfriar Pra poder lavar E depois a gente vai colocar um pouquinho nela de água Pra esquentar e só depois aí ela está pronta pra uso Enquanto isso, agora eu vou fazer Eu vou começar a cozinhar um chuchu aqui pra eu comer E, ó, eu sempre... Eu gosto bastante de chuchu, gente Então eu vou descascar agora esses dois chuchu Pra o que vai ser a minha jantinha de hoje Chuchu com carne moída E se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade Você já sabe que a internet que eu uso e recomendo É a internet Speednet do Cristiano Que tem mais informações e mais detalhes da Speednet Aqui no box da descrição do vídeo Vou descascar o chuchu agora Prontinho, descasquei, ó Agora eu vou colocar aqui a água Ó, gente E essa panela aqui, como eu disse aí pra vocês Eu comprei lá no Neves Magazine Neves Magazine aqui em Frutal, Minas Gerais Já gravei vários vídeos lá, gente No Neves Magazine Em torno de 50, 60 reais Eu paguei nessa panela de ferro, certo? Aí tô aqui agora enchendo aqui, ó De água Ops E vou cozinhar o meu chuchu agora A boca aqui do fogão, ó É a minha preferida também, ó Nunca me abandona Aquela dali fica piscando às vezes Mas essa daqui não, ó Aí por isso que eu pôs aí Vou cozinhar o meu chuchu aqui agora Gente, meu gás tá pra acabar Mas meu gás dura entre de 9 a 10 meses Já teve caso do meu gás durar até um ano Mas vocês sabem que eu como uso bastante minha grill, né, gente? Então, por isso Não uso gás, mas gasta energia Fica na mesma coisa Mas meu gás tá pra acabar Tomara que dê pra fazer essa jantinha aí, gente Agora que já esfriou aqui um pouco, ó Já esfriou aqui um pouco Agora eu vou lavar aqui a panela, certo? Com essa parte mais macia aqui da bucha E vou colocar um pouco de água Essa parte aqui, gente, ó E vou colocar um pouco de água E começar E vou deixar até ferver E tá pronto Já pro uso A minha panela de ferro Gente, linda, né? Era meu sonho ter uma panela de ferro, gente Aí eu tava com medo de usar ela, né? Por ela ser chatinha assim E... Ai, mas hoje eu criei coragem Porque hoje eu tô vitorioso O sabão tem que ser o neutro, viu, gente? Então aqui eu passei um pouquinho de sabão Agora eu vou Esfregar aqui minha panela Com o lado macio aqui Da bucha Olha Ela nunca foi usada Essa panela aqui, gente Nunca, nunca, nunca Olha Agora eu vou colocar aqui Agora eu vou colocar aqui E aí Ela não vai ficar E aí E aí Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de água E vou colocar para ferver Aqui está, ó Coloquei aqui um pouco de água Agora a gente vai deixar ferver Depois que ferver é só usar a panela de ferro Aí está pronto É a primeira vez que eu vou usar minha panela de ferro Eu fazia uma carne moída na ela A gente já ferveu aqui a água Então, né Agora a nossa panela já está pronta para o uso E eu vou começar a fazer aqui agora Minha carne moída E aqui, ó Aqui tem o meu chuchu cozinhando Coloquei aqui a tampa para ele cozinhar mais rápido Agora eu vou começar a fazer minha carne moída aqui, gente Não esquece de deixar o like aí no vídeo, não Vou jogar aqui essa água fora, né Porque já, ó Ferveu E a nossa panela aqui agora Está, olha Prontinha Para o uso Nossa panela de ferro que eu comprei lá no Neves Magazine É a primeira vez que eu faço comida em uma panela de ferro, gente Coloquei ali um pouquinho de óleo Vou colocar um temperinho Calma, gente Que eu estou aqui Estou aqui pegando os materiais Vou usar aqui, ó Este alho Que eu comprei lá na loja do preço aqui da mensagem Custou R$1,50, ó Que é um alho picado, viu? Está vendo? Já pus o óleo ali, né? Eu gosto de bastante alho Vou usar esse restinho aqui, gente Certo? Vou deixar ali agora Para dourar Peguei aqui uma espátula Para mexer Aqui está a carne moída Que eu comprei, gente Tinha acabado todas as carnes Que estavam na promoção Então eu pedi só para ele Uma carne magra Para eu estar fazendo E para ele moer para mim Um açougueiro, gente Deixa eu dar uma olhada aqui Para o próximo Vou ver aqui Ah, é paleta Paleta bovina, gente Paleta bovina Eu vou fazer Moída O quilo Dava R$15,99 Aí, né? Coloquei ali o temperinho Já, ó Viu? Estou deixando aqui Dar uma dourada, gente Aqui está o chuchu Deu uma mexida boa Ali no alho, gente Eu gosto que ele fica dourando É um tempero pronto Que eu comprei R$1,50 Paguei Tempero pronto De alho picado Olha só, gente Agora eu vou colocar ali Minha carne moitinha Olha a minha carne moída aqui Gente, olha Poxa, nessa panela É pequenininha demais, gente Sei lá Minha opinião Vou colocar mais um temperinho Agora aí Vou colocar Açafrão Que eu ponho assim Nos livrinhos, gente Ó Açafrão Vai dar uma corzinha Aqui, ó Gosto bastante mesmo De açafrão, gente Aprendi a amar Açafrão Vou colocar uma coisa Que eu acabei de lembrar O nome aqui Que eu esqueço sempre, ó Orégano Eu falo gergelim, gente Mas é orégano Olha lá Coisa linda De Deus Vou forçar um pouquinho De sal aí, gente Eu vim pegar o sal Pra não ficar muito sem sal, ó Que eu não posso comer sal também, não Já deixou o seu like aí, gente? Não esquece de deixar o seu like aí, não Só tô achando, gente Essa panelinha Muito pequenininha Tampar pra cozinhar ali melhor agora, gente Já volto Deixa minha carne aí, ó E agora eu vou vir aqui ver Ó Já tá cozidinha aqui Meu chuchu Olha Tá cozido já, gente, ó Graças a Deus Escorrer água E esperar minha carne moída ficar pronta Passou mais um tempo, gente, ó Vixe, Maria Tá bem bonito a carne moída já, gente, ó Eu não posso muito Ó, tá soltinha, gente, ó Eu não posso muito com cebola, viu, gente Por isso que eu não coloquei cebola aqui dessa vez Porque senão depois Eu passo mal E carne moída é uma carne que você faz rápido também, gente Ó, que tipo, ela tá pronta já, ó Já tá do jeito que eu queria E eu também não gosto muito de carne não, viu, gente Aí eu como carne moidinha assim Pra enganar o meu corpo um pouco Porque eu não gosto de carne Eu acho carne uma coisa pesada Mas olha, gente Essa é a minha jantinha de hoje, gente Depois eu vou colocar uma pimentinha ali e já era Na panela de ferro Minha jantinha está pronta aqui, gente Olha a minha carne moída aqui Aqui tem uma pimentinha, ó Que eu vou comer também Aqui está o meu chuchu, olha Que delícia Servido, gente, bora jantar Minha carne moída na panela de ferro Bora Eu vou jantar, gente, aqui está, ó A carne moída que eu fiz Coloquei a pimentinha Vou comer com a minha saladinha aqui de chuchu Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Curte o vídeo pra mim se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrita ou inscrito Um beijo, gente Fiquem com Deus Olha que imagem linda pra terminar esse vídeo, gente E até o meu próximo vídeo da minha comidinha Amei, amei, amei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau